O que é que começa? Os caras começam Aê! A Jota e Croix versus Brenos e Japa Brenos e Japa começam Joga a mão pro alto, tá quieto? Aê, sonorado! Joga a mão pro alto! Joga a mão pro alto! Bate na mão! Aê! Levanta a mão! Levanta a mão! Nem eu que dormi! Tô mal! Levanta a mão! 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 Vивалia. Aê! Não vai! Ele não quer ser, ministério, Jimity, nós tivemos! Essa batalha do quê? Batalha da déster! Citaquera é cemitério de MC, nós se divertimos, essa é batalha do quê? Bota a jantareste, gol, 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 gol E mais de três, dois, um, e mais Citaquera é cemitério de MC, sou verdadeiro E já vê o que dá, mais trabalho pro goleiro Veja isso, eu rei tanto MC que cê se afunda No Tispaço na Leste, cês morrem na Barra Funda Corro na Barra Funda, essas suas rimas, o teu garanto que é de segunda Se eu for o coveiro, tomo sua pá e te enterro Pra provar que você é a bosta e vida de bosta, eu encerro Cê não vai encerrar, falou até que é o coveiro que enterra com uma pá Só que sem maldade, mano, foi irredutível Breno, zé que barra, porque fundo é só seu nível O nível é fundo, e além disso, mano, o verso é muito profundo Morri em Itaquera, me internei na Leste Revivo dos mortos-vivos, nós é o cabra da peste E hoje eu já falo que minha rima é de segunda É segunda linha, isso é verdade Meta tira o preço e o dobro da qualidade Aê meu parceiro, cê deve estar de brincadeira Até coisa falta, se for réplica, é só primeira É a primeira Mas calma, porque nessa daqui, mano, você tá de asneira Não importa se é a primeira Minha rima causa efeito A morte da caixa preta, a primeira é do mesmo jeito Tem maldade, eu vou te dizer Não é caixa preta Vião cai e ninguém vai achar você Até porque meu mano não se acha O que vale a caixa preta Ou um preto fora da caixa Ou um, ou, 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 ou Eita porra Ae, ae, ae Tá difícil, hein Barulho, quem gostou das imágenes de Brenos e de Abô Ou Diferentemente barulho para quem gostou das imágenes de A.J Ou Barulho E mão pra cima Quem gostou das imágenes de J.B. Brenos Barulho E mão pra cima Quem gostou das imágenes de A.J.B. Trói Ai, que cena interessante A.J.B. Trói A.J.B. Trói A.J.B. Trói A.J.B. Trói A.J.B. Trói E vocês querem o quê? Sangue E só levanta a sua mão, cara Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Aê Levanta a mão em casa Levanta a mão Toma, toma, toma Toma Toma, toma Toma, toma GARARALHO Toma 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 Caralho Toma Boa 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 Que sangue, que sangue, que sangue, que sangue Que sangue, que sangue, que sangue Se o beat toca, nós bate no trouxa Desde o primeiro momento Aqui nunca foi cemitério Aqui é um berço, só tem nascimento Nascimento de vários MC Aqueles que mudou o mundo inteiro Cê acha que eu ligo pra volta Que vem do parceiro? Mas que porra foi essa aí, meu parceiro? Não entendi, cê não foi cristalheiro O berço e o cemitério Sabe que eu queimo, Manu Só lamento, o berço e o cemitério É a mesma cronologia, só muda o tempo Mas que merda foi essa, parceiro? É pra demonstrar que a risada ia respirar Na valia mais que seu round inteiro Por isso que eu vou te dizer Berço e a morte, o berço e o seu sonho Depois de morrer, você quer renascer É, realmente depois de morrer Eu não quero renascer Porque eu não nasci na zona leste Mas vai ser na zona leste que eu vou viver E, cê falou sobre nascimento Com a rima não tem pessoa Então sua rima tá de cesárea Tem nove meses que cê não manda rima boa A jota não manda uma rima boa Eu não tô batalhando, eu tô trampando Trazendo sustento pra minha coroa Você é o Japa da Bahia? Então eu vou te responder O A já tá aqui de Taqueira Fica bem mais direito do que é que você Mas não conseguiu encaixar Falou até mano de cesariana Só que Breno se vai encaçapar Sabe que a rima agora é insana Não importa mano nascimento Sabe que eu guimo minha rima intriga O seu foi de cesariana Pra julgar o seu rei na barriga O rei na barriga que tem o império Por isso que mano num brinco Cê sabe que eu levo rap a sério Você falou de nascer e morrer na leste Por isso não se engana Nasceu na Bahia a morte e anotaram Perto do Pacarana Perto do Pacarana Mas é que você é um arrombado Ninguém vai saber onde você morreu Porque não vai ser registrado Na verdade vai ser registrado Porque agora cê sai do mapa Pra ele estar morrendo em Taqueira E o assassino dele chama chapa Terceiro! 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 Ae família! Terceiro round na casa Se vocês pediram terceiro eu quero O mesmo que vocês levantem a mão Vocês estão sendo maravilhosos hoje E eu agradeço pela vibe Então levanta a mão, levanta a mão quem começa Ae família! Sufa do japa começa Quanto um beat de DJ AD Então vai! Não vai! Não vai! Usei duca de cocaína, Bolsonaro, traficante O que vocês querem ter? Sangue! Duca de cocaína, Bolsonaro, traficante O que vocês querem ter? Sangue! Gol! 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 3, 2, 1, 5 Mano, eu rime, eu me intrigo Sem rei na barriga Você só olha pro próprio umbigo Vai entender? Faça improvisado Que define o seu frio na barriga E dentro tem o que? O rei gelado? Tem um rei na barriga Ele começa a falar Mas ele fala mais baixo Quando ouça ela roncar Então cê não vem falar Eu sou sujeito homem O rei me fez um príncipe Por isso eu mando a fome Eu mandei a minha fome Ou você não viu? Que eu sou sujeito homem Na barriga tinha um rei Por isso não existe cauda Eu sou Naruto A raposa de sete caudas Só que ela tem nove Na verdade ela tem nove Ele tem nove Ele falou que ele ia me matar aqui Se eu morrer em Itakerah Gavião foi indo pra mim Raposa de nove caudas Ou da nove passos Ou nove punch nesse demente Cê é a raposa de nove caudas Contra mim tomou no cu De nove formas diferentes Não, não vou Mas quem falou que era a raposa Foi o seu amigo Então tem nove caudas no cu desse indivíduo Nocada Vocês voltam no meu trabalho Tomando o cun dalec Já pra casa do caralho Na verdade não Eu sou o Itachi Eu fiz uma ilusão Ele achou que na cauda Era o meu Caiu no júdicio de ilusão E CO2 Foi para no seu Nocada em maarí E eu diz que fica em caô Agora eu entendi qual é o quão Ae, 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 é a raposa ou raposa ou a rima dele não nega e usou a rima de um cara aí então o raposo não pegue Dois! Ae, vamos pra votação, polícia eu tenho... Fala-nos pra votar com vontade, muita atenção! Fala-nos pras limas de Brenos e Japa! Dois! Diferentemente, falando pra cima de Croia e a Jota. Croia e a Jota, a próxima fase, falando pra na frente de Jota.